Devoção dos 30 dias de São José Para obter uma graça extraordinária Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Ó amabilíssimo Patriarca São José, Do abismo de minha indignidade e miséria, Vos contemplo com amor e alegria de minha alma, Em vosso trono do céu, como glória e gozo dos bem-aventurados, Como Pai dos órfãos na terra, Consolador dos tristes, amparo dos desvalidos, Auxílio dos anjos e santos, Ante o trono de Deus, de vosso Jesus e de vossa Santa Esposa. Por isso eu, pobre, desvalida, triste e necessitada, A vós dirijo, hoje e sempre, as minhas lágrimas e penas, Meus rogos e clamores da alma, Meus arrependimentos e esperanças. E hoje, de modo especial, Deponho ante vosso altar e vossa imagem, Uma aflição para que me consoleis, Um mal que me remedieis, Uma desgraça que me impeçais, Uma necessidade em que me socorrais, Uma graça que obtenhais para mim e para meus entes queridos. Para comover-vos e forçar-vos a ouvir-me e atender-me, Vos invocarei durante trinta dias contínuos, Em reverência aos trinta anos que vivestes na terra, Com Jesus e Maria. Pedir-vos-ei incessante e confiantemente, Invocando-vos por todos os títulos que tendes, A fim de que compadeçais de mim, E por todos os motivos que tenho para esperar, Que não vos demoreis a ouvir minha súplica E remediar minha necessidade. Estou tão certa na minha fé em vossa bondade e poder, Que creio, ao percebê-la, Vos sentireis também obrigado a me obter ainda mais Do que a graça que eu vos peço com fervor. Eu vou-lo peço pela bondade divina, Que enviou o Verbo Eterno a encarnar-se E nascer na pobre natureza humana, Como filho de Deus, Deus homem e Deus do homem. Suplico-vos por vossa angústia imensa, Ao sentir-vos obrigado a abandonar a vossa santa esposa. Rogo-vos por vossa resignação dolorosíssima, Ao buscar um estábulo, Um presépio para servir de palácio e berço, De Deus nascido entre os homens. Imploro-vos pela dolorosa e humilhante circuncisão de vosso Jesus, Pelo santo, glorioso e dulcíssimo nome que lhe impusestes, Por ordem do Eterno Pai. Imploro-vos pelo vosso sobressalto, Ao ouvir do anjo a morte decretada contra o vosso Filho Deus, Por vossa obedientíssima fuga para o Egito, Pelos sofrimentos e perigos do caminho, Pela pobreza extrema do desterro, E por vossas ansiedades ao voltar do Egito a Nazaré. Peço-vos por vossa aflição dolorosíssima de três dias, Ao perder vosso Filho, Por vossa suavíssima consolação ao encontrá-lo no templo, E por vossa felicidade inefável, Dos trinta anos que passastes em Nazaré, Com Jesus e Maria, Sujeitos a vossa autoridade e providência. Rogo-vos e espero pelo heróico sacrifício, Com que oferecestes a vítima de vosso Jesus, Ao Deus Eterno, Para a morte de cruz por nossos pecados e nossa redenção. Suplico-vos pela dolorosa previsão que vos fazia, Todos os dias, Contemplar antecipadamente aquelas mãos infantis, Traspassadas depois na cruz por aqueles agudos cravos, Aquela cabeça que se reclinava dulcissimamente sobre vosso peito, Depois coroada de espinhos, Aquele corpo divino que estreitáveis contra o vosso coração, Futuramente desnudado, Ensanguentado e estendido sobre a cruz, Aquele último momento em que o veríeis agonizar e morrer. Procuro-vos por vosso dulcíssimo trânsito dessa vida nos braços de Jesus e Maria, E por vossa entrada no límbio dos justos e, enfim, no céu. Suplico-vos por vosso gozo e vossa glória, Quando contemplastes a ressurreição de vosso Jesus, Sua subida ao céu e posse em seu trono de rei imortal dos séculos. Peço-vos por vossa dita inefável, Quando viste sair ressuscitada do sepulcro a vossa esposa, Ser levada ao céu pelos anjos, Coroada pelo eterno Pai e entronizada num trono junto ao vosso. Peço-vos, rogo e espero, Confiantemente por vossos trabalhos, Penas e sacrifícios na terra, Por vossos triunfos, glórias, Bem-aventurança no céu, Com vosso filho Jesus e vossa esposa Santa Maria. Ó meu bom patriarca São José, Eu, inspirado nos ensinamentos da Santa Igreja, De seus doutores, teólogos, E na devoção universal do povo cristão, Sinto em mim uma força misteriosa. Esse entusiasmo me impele e obriga a pedir-vos, Suplicar-vos e esperar que me obtenhais de Deus, A grande e extraordinária graça que hoje deponho, Ante vossa imagem, Ante vosso trono de bondade e poder no céu. Aqui, elevando o coração ao alto, Se pedirá ao santo, Com amorosa instância, A graça que se deseja. Obtende-me também para os meus e para os que me pedem, Rogue por eles, Tudo quanto desejam e lhes seja conveniente. São José, rogai por nós, Para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, que em vossa inefável providência, Vos dignastes escolher o bem-aventurado São José, Para o esposo de vossa Mãe Santíssima, Concedem-nos que aquele mesmo, Que na terra veneramos como protetor, Mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Ó Deus, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Pai, e do Filho, e do Filho, e do Filho.